Música Ontem à noite, dois incêndios destruíram completamente duas casas, em zonas distintas da capital. Em um dos casos, o fogo foi intencional. Foi tudo muito rápido. A gente estava aqui no beco, eu e meu esposo parado, quando a gente viu a fumaça. Começou a fumaça e a gente chamou o morador de baixo, que tem um estabelecimento aí embaixo, a gente chamou ele. Aí quando ele pegou a escada e subiu na janela em cima para ver o que era, e a gente já viu que vinha um fogo mesmo. Aí foi quando eles embaixo já começaram a arrombar a porta, arrombaram a porta e a janela em cima. E a gente chamou os vizinhos, e nisso que os vizinhos vieram, e eu saí correndo para chamar o corpo de bombeiro e a polícia acionar. Foi a correria na hora. O pânico tomou conta da população, que dormia na hora que o incêndio começou. Era por volta das dez e meia da noite, quando uma força-tarefa foi montada pelos próprios moradores. O incêndio se concentrou em uma kitnet localizada no beco Bom Jardim, na Compensa 2, zona oeste da capital. Foi quase uma hora de combate ao incêndio. As chamas tiveram início aqui nessa kitnet, que fica nesse beco da Compensa 2. O fogo logo se alastrou também para a parte superior desta casa. Foram os próprios moradores que deram início à extinção das chamas, utilizando baldes e também mangueiras domésticas. A residência era de propriedade de José Francisco Lima da Silva. Ele saiu do local após a chegada da polícia. É um senhor de 52 anos que sofre de uma doença que é a acumulação compulsiva. Pelo que deu para ver no quarto, as imagens tinham bastante entulho, muitas coisas entulhadas, o que provavelmente aconteceu o incêndio de forma rápida. Tem muitos fios também, de maneira errônea, colocados na casa lá. Enfim, acredito que tenha sido isso. O quarto é pequeno, eram várias coisas entulhadas. E aí, graças a Deus, não houve vítima fatal, ele não estava no local no momento. Os militares tiveram dificuldade para atuar no sinistro, pois além do local ser de difícil acesso, o entulho alimentava o fogo e obstruía o caminho. Uma dificuldade maior foi justamente fazer a parte de rescaldo, o combate e o rescaldo juntamente. Normalmente nós fazemos separados, primeiro se faz o combate, depois efetua-se o rescaldo. Mas, infelizmente, como era um local onde tínhamos muitos materiais queimando em profundidade, então foi necessário efetuar tanto o combate quanto o rescaldo junto. Mas, graças a Deus, logramos o êxito ali e sem vítimas no local. Ao mesmo tempo, na zona sul da cidade, um outro incêndio destruía um barraco improvisado nesta praça da rua Lourenço da Silva Braga, no Educandos. O dono era um idoso conhecido apenas como Seu Chagas. Assim como no primeiro caso, ele também juntava entulhos. Ele vivia no local com cães e gatos. Segundo testemunhas, o sinistro foi criminoso. A motivação é desconhecida. Até a extinção total das chamas, os animais de Seu Chagas ficaram no local, aguardando o retorno do idoso, o que não ocorreu até o início da madrugada. A concessionária Águas de Manaus recebeu multas que ultrapassam um milhão de reais em apenas um ano de operação. Carlito é morador da rua Isaurina Braga, no bairro Compensa. Ele veio ao guichê da Águas de Manaus para reclamar de um serviço que não foi concluído. Técnicos da empresa abriram um buraco na rua e não voltaram lá para fechar. Não botaram cimento lá onde quebraram e nem asfalto. Aí o carro veio, quebrou o canto, está com duas semanas, terceira semana. Eu vim aqui reclamar semana passada e até agora não consertar. Está lá vazando água. O mesmo problema é enfrentado pelos moradores da rua Urucu, no Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Eles chamaram os técnicos da empresa para resolver um problema de vazamento de água. Os funcionários foram ao local há cerca de 20 dias. Iniciaram os trabalhos, mas também não finalizaram. O resultado é essa cratera aberta no meio da rua. O buraco tem dificultado a passagem de veículos. E o pior, os sacos de barro retirados da vala ficaram todos em frente à garagem desta casa. E os proprietários impedidos de guardar o carro dentro da residência. Três semanas já que a gente não consegue botar o carro dentro da garagem. Está fora, está correndo risco de ser roubado, entendeu? Que inclusive a porta do vidro já estava abaixada um pouquinho. É por isso que a gente ficou preocupado. A agência reguladora dos serviços públicos do município, a GEMAN, responsável por fiscalizar os trabalhos da Águas de Manaus, está de olho nas metas contratuais apresentadas no ano passado. Nem tudo foi cumprido, como por exemplo a revitalização de obras da rede de esgoto sanitário. E a GEMAN vem rigidamente cobrando o cumprimento das metas e a efetivação dos investimentos para o alcance dessas metas. Então, de fato, há notificações, cobrança indevida, água intermitente. Segundo a agência reguladora, a empresa Águas de Manaus já foi notificada e até multada por não cumprir o contrato de abastecimento da cidade de Manaus. A última multa chegou ao valor de 350 mil reais. Foram mais de um milhão em multas em apenas um ano de concessão. A agência vai redobrar a fiscalização nos bairros e comunidades onde o serviço não é prestado de forma eficiente. Após a divulgação da TV em Tempo sobre a rua Urucu, no bairro Jorge Teixeira, a empresa Águas de Manaus informou que enviou uma equipe ao local. Os serviços já foram concluídos e a cratera foi fechada. São 10 horas e 15 minutos. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa na mira. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto